Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez sobre as Phalaenopsis essas orquídeas incríveis e que a maioria das pessoas tem em casa e consequentemente tem várias dúvidas em relação ao cultivo dessas plantas hoje eu estou com essa Phalaenopsis bem debilitada, olha só, ela chegou para mim aqui hoje desse jeito, tadinha a pessoa ia jogar fora, eu fui lá, peguei ela para estar gravando esse vídeo aqui para vocês e a gente vai estar salvando juntos essa aqui e eu vou mostrar passo a passo de tudo que eu faço para que essas plantas se desenvolvam então se você tem alguma dúvida em relação ao cultivo das Phalaenopsis, se você tem uma plantinha dessa debilitada, feinha, igual está essa aqui saiba que ainda tem solução, que ainda tem jeito de fazer essa planta se desenvolver e no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo em detalhes para vocês então já vai curtindo o vídeo antes de iniciar, curte, compartilha, se inscreva no canal quem não é inscrito e bora para o tema de hoje, acompanha aí até o final que vão ser dicas bem legais e geralmente o último passo que eu vou mostrar de como eu vou salvar essa planta, o último passo é um diferencial bem grande que vai fazer a planta desenvolver e se recuperar muito mais rápido tá bom? Então é isso, bora para o tema de hoje, vamos salvar essa plantinha aqui Então gente, vamos começar, para iniciar, o que eu vou estar utilizando para poder salvar essa planta eu vou usar simplesmente um vaso, acompanha o vídeo aí que eu vou mostrar para vocês qual que vai ser o tamanho ideal do vasinho para a gente estar plantando essa orquídea aqui que está bem debilitada, tadinha e eu vou utilizar como substrato o carvão puro, tá bom? É bem importante lembrar que o carvão puro é uma opção aí, se você não quiser utilizar esse substrato quiser usar brita ou algum outro tipo de substrato, não tem problema nenhum, vai ficar a seu critério só que geralmente o carvão ele ajuda no desenvolvimento mais rápido então ele vai estimular o enraizamento e a brotação dessa planta e consequentemente a recuperação dela vai ser um pouco mais rápida do que se você plantar em outros tipos de substrato se você por acaso não cultiva suas orquídeas no carvão e está com a falenopsis debilitada desse jeito aqui que você ia até jogar fora achando que não tem mais jeito faz um teste, planta ela no carvão, siga todos os passos que eu vou mostrar nesse vídeo aqui e depois que você já recuperou a planta, que ela estiver bonitinha, se desenvolvendo bem se por acaso você quiser tirar e colocar no substrato da sua preferência fica a seu critério eu particularmente cultivo praticamente todas as minhas orquídeas no carvão puro e o desenvolvimento delas é incrível eu gosto bastante desse tipo de substrato porque ele não deixa manter a umidade demais e ele vai evitar bastante que fungos, pragas e doenças ataquem as folhas das plantas então vamos lá para o processo para salvar essa orquídea o primeiro passo para você ver se uma falenopsis ainda tem chance de se desenvolver é olhar se ela ainda está verde vocês podem observar que essa plantinha aqui está bem feinha está com a folhinha bem debilitada, bem desidratada está vendo? Está parecendo papel duas folhas foram cortadas aqui dá para a gente perceber que ela estava com a haste floral há algum tempo foi cortada não tem muito tempo aqui pelo jeito não porque ainda está verde o pezinho da haste mas vocês podem observar que a plantinha está verde e uma coisa muito legal não tem nem sinal de apodrecimento aqui, está vendo? então provavelmente veio alguma mancha, alguma doença aqui nas folhas cortaram elas e aí ela ficou desse jeito aqui o que acontece com essa planta? ela estava plantada em um substrato que mantinha umidade demais provavelmente a pessoa nem trocou aquele substrato que elas vêm que é o passo principal que eu aconselho para vocês comprou uma falenopsis, troca ela de substrato não deixa naquele substrato que ela vem porque aquilo mantém muita umidade e é isso aqui que acontece se você deixa está vendo? apodrece totalmente as raízes e a planta acaba morrendo e chegando nessa situação assim logo depois que a floração dela passa então uma dica importantíssima para você não ter que passar por isso aqui é simplesmente comprou elas replanta, tira todo o substrato que vem nelas e coloca um substrato novo nunca deixa naquele substrato velho porque aquilo ali vai ajudar no ataque de fungos, bactérias e tudo mais na planta e inclusive vai acelerar o processo de apodrecimento principalmente das raízes então para vocês evitarem replanta o mais rápido possível que é o que eu faço com as minhas plantas aqui sempre vocês podem observar que essa plantinha aqui ela ficou em um substrato muito velho por muito tempo a pessoa não sabia cultivar deixou lá só para enfeitar mesmo e aí acabou chegando nesse ponto aqui da planta ficar debilitada dessa forma essa outra aqui que eu até mostrei para vocês na semana passada onde eu expliquei como eu salvo as falenopsis aqui quando chega bem debilitada para mim dessa forma essa plantinha aqui passou pelo mesmo problema ela estava em um substrato velho demais apodreceu, ficou super feia coloquei ela no carvão igual os passos que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo e olha aí a gente já vê um desenvolvimento está vendo a folhinha nova saindo? então hoje a gente vai fazer o início do processo para salvar essa falenopsis aqui do vídeo de hoje e ao longo das semanas eu vou estar mostrando para vocês a recuperação dela e como ela vai se desenvolver então o primeiro passo a planta está verde não apodreceu totalmente então está perfeito as raízes não importa se a maioria das raízes secaram vocês podem ver que aqui está praticamente tudo morto tudo seca apodreceu e depois secou e ficou por isso mesmo só que tem ainda uma raizinha que está verde está vendo essa aqui? então se ela tem pelo menos uma raizinha verde ainda dá para você salvar ela não daria para salvar essa planta se ela tivesse apodrecido totalmente esse pezinho e ficado só a parte das folhas aqui meio verde assim não teria como porque não tem onde sair raízes novas como aqui no tronquinho dela ainda não apodreceu e ela ainda tem uma raizinha verde a gente consegue observar até ali no pezinho da raiz que ela está verdinha não está apodrecendo nem nada ainda dá para a gente estar salvando ela tá bom? então o que a gente vai fazer? o primeiro passo escolher o vaso gente evitem se a planta está debilitada nunca nunca planta em vaso de cerâmica isso aqui a gente já vai descartar de primeira então aquele vaso não funciona o que eu aconselho é vaso de plástico então aqui a gente tem duas opções de vasinhos de plástico para estar colocando ela aí tem um vasinho maior e um menorzinho uma dica que eu dou para vocês sempre que vocês estiverem salvando uma orquídea o menor vaso possível vai ser o melhor e o que vai fazer ela se desenvolver mais rápido vocês vão me perguntar ah, mas por que essa aqui está nesse vaso desse tamanho? essa planta ainda tinha algumas raízes grandes se desenvolvendo que não daria para eu cortar a raiz verde dela e colocar em um vasinho pequeno então eu tive que colocar nesse vasão maior aqui mas já essa aqui vocês podem ver que ela quase não tem raizinha então ela vai caber em qualquer vasinho que a gente colocar e quanto menor o vaso mais rápido vai ser o desenvolvimento dela aí olha só a gente tem esse aqui vocês podem ver que vai caber certinho ela ali dentro está vendo? e a gente tem esse outro maior que vai ter mais espaço então nesse caso aqui se por acaso ah, eu não tenho nenhum vaso só tenho um desse tamanho aqui planta, não tem problema mas quanto menor o vaso melhor vai ser e mais rápido ela vai se recuperar e aqui a gente vai escolher esse menorzinho aqui para poder plantar ela para o plantio simplesmente é o seguinte gente vocês vão posicionar ela mais deitada tá? não coloca ela em pé se você coloca ela totalmente em pé e como ela está debilitada se você molhar e tudo mais e ficar água empossada aqui ela vai apodrecer muito fácil entendeu? então a plantinha já está fraca já está debilitada a gente tem que evitar ao máximo acúmulo de umidade aqui para a planta não apodrecer então a gente vai plantar ela viradinha para o lado porque se eu molhar se chover por exemplo não vai ficar água acumulada aqui dentro no miolinho dela e aí consequentemente não vai correr o risco de apodrecer então ó já escolhemos o vasinho pequenininho posicionamos ela de lado e aí eu vou simplesmente completar com carvão igual eu falei para vocês o carvão é bom porque ele não vai deixar umidade demais porque os fungos eles vêm por conta da umidade sempre que tiver umidade demais vai ter ataque de fungo não tem jeito nesse caso aqui dificilmente vai acontecer isso porque o carvão ele não vai deixar a umidade excessiva ali entendeu? e ele também vai evitar que a planta aí seja atacada por essas pragas e essas doenças e outra coisa ele estimula o enraizamento então o desenvolvimento dela vai ser mais rápido tá? ó vou colocar ela aqui é bem importante a gente deixar ela bem firme bem fixada se vocês quiserem colocar um aramezinho alguma coisa para segurar e firmar ela pode colocar tá bom? se quiser colocar a brita no fundo do vasinho não tem problema nenhum o importante é que tenha pelo menos um pouco de carvão para ajudar e acelerar o desenvolvimento dela tá? então ó a gente já posicionou a planta já colocou o carvão vocês podem ver que ela ficou firme isso é muito importante se ela não ficar firme assim não vai adiantar ela não vai se recuperar tá bom? ela não pode ficar caindo de um lado para o outro quando você mexe o vasinho ó então vocês podem observar a plantinha tá firme tá perfeito já coloquei no carvão vasinho pequeno aqui ó a gente já tem meio caminho andado né? depois disso vocês vão estar fazendo o seguinte gente não deixa ela totalmente na sombra tá bom? porque se vocês deixarem ela totalmente na sombra a umidade vai se manter por mais tempo e ela vai ter chance aí né? maiores chances de ser atacada por fungos e bactérias principalmente então tomem cuidado ela tem que pegar pelo menos um solzinho da manhã ou do final da tarde não pode ser sol muito forte porque senão queima as folhas dela tá bom? o que eu vou estar utilizando aqui agora? eu vou usar o bokashi né? aquele adubinho orgânico que eu sempre mostro pra vocês porque ele com carvão já vai ajudar ainda mais né? no desenvolvimento da planta de raizinhas novas então a gente coloca aqui no cantinho né? tô colocando esse porta-adubo aqui só pra exemplificar pra vocês tá bom? porta-adubo não é muito legal de colocar bokashi não porque desce tudo tá vendo? mas enfim ó coloquei o adubinho orgânico na beiradinha do vaso tá perfeito isso aí já vai dar né? bastante nitrogênio aí pra planta conseguir desenvolver as raízes e a dica principal pra você ter um desenvolvimento bem rápido é isso aqui ó um prego quem ainda não sabe desculpa aí a sujeira da mão é por conta do carvão tá? mas enfim quem não sabe a dica do prego ele é muito bom gente pra ajudar também né? a estimular o enraizamento e a brotação então ó isso aqui eu sempre coloco quando eu replanto uma orquídea não importa se ela esteja debilitada ou não né? e se você tem uma planta aí por exemplo que já tem muito tempo que você tá com ela aí plantadinha ela não enraiza não brota não faz nada coloca um preguinho enferrujado no vasinho você vai ver o desenvolvimento e os resultados rapidinho então ó coloquei um prego na beiradinha do vaso tá? não precisa colocar lá em cima da planta ó colocou ali no substrato no cantinho do vaso tá perfeito então ó já tem o prego já tem um adubinho orgânico tá perfeito o plantio né? a gente já terminou aí né? o processo de recuperação da planta agora é só aguardar deixar ela num cantinho igual eu falei onde não pega muito sol que ela vai se desenvolver aí uma coisa muito comum de acontecer quando a planta tá debilitada desse jeito é amarelar essas folhas tá? então é normal é super normal essas folhas aqui amarelar tá? e eu não aconselho vocês cortarem mesmo que ela esteja desidratada desse jeito tá? então não cortem porque isso aqui ainda tem umidade ainda tem nutriente pra planta que se ela precisar ela vai retirar dessa folha pra poder se desenvolver tá? então por isso que na maioria das vezes quando a planta tá debilitada essa folha mais velha que fica né? ela vai amarelar porque a planta vai sugar todo nutriente toda umidade que tem presente nessa folha e depois vai descartar ela mas o mais importante é isso aqui ó não precisa ficar molhando toda hora que não vai adiantar tá bom? ela não vai se recuperar se você molhar 5, 6 vezes no dia porque ela tá sem raiz praticamente entendeu? então enquanto ela não emitir uma raiz nova ela não vai ter uma boa recuperação aí ela não vai se reidratar totalmente tá? e é isso gente agora é só vocês molharem aqui eu molho dia sim dia não tá? e a planta se desenvolve super bem se você mora em uma região muito quente pode molhar todo dia não tem problema né? mas o importante mesmo é isso aí ó o plantio dessa forma não deixar ela totalmente na sombra né? e não exagerar aí nas regas nem nada do tipo tá bom? fazendo isso rapidinho você vai ter um resultado logo logo ela começa a sair ou folhinha nova igual tá acontecendo com essa aqui ou então raizinhas novas tá? mas voltando aí né? pra você evitar que isso aconteça sempre que você comprar ou ganhar uma falenopsis replanta ela bem rápido né? pra que ela não perca as raízes e não fique né? dessa forma assim debilitada e você tenha que salvar ela né? porque o ideal mesmo é a gente cultivar certinho a planta pra ela não chegar né? nesse ponto aí da gente ter que salvar mas se por acaso você tem uma desse jeito ganhou uma desse jeito né? às vezes achou jogada fora uma plantinha assim é só vocês seguirem aí ó esse processo que eu passei pra vocês que tá perfeito uma outra dica bem legal pra vocês fazerem com elas principalmente se elas tiverem manchas na parte de baixo da folha é vocês misturarem leite e água tá bom? mistura leite e água em partes iguais e aí você borrifa nela depois de fazer tudo isso que eu mostrei você vai borrifar a mistura de leite e água pode ser leite de caixinha não tem problema na parte de cima e de baixo das folhas três vezes por semana durante um mês e meio tá bom? você fazendo isso né? você vai evitar que a planta seja atacada por ácaro e fungo e tudo mais né? e se por acaso ela tiver alguma mancha é só você usar também essa mistura aí que vai resolver tá? se ela tiver fungo ácaro alguma coisa a água com leite vai ajudar bastante aí né? na recuperação dela tá bom? mas enfim pessoal o vídeo de hoje era esse né? eu decidi gravar esse tema aqui porque eu fiz uma pesquisa aqui no canal na aba da comunidade e aí eu coloquei alguns temas de vídeo lá né? e o tema mais votado até a hora de eu gravar aqui foi esse né? de como recuperar uma falenótse sem raiz passo a passo e eu decidi tá gravando aí pra vocês se você tem alguma sugestão de vídeo alguma dúvida qualquer coisa vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou tá dando uma olhada tá bom? e é isso o vídeo de hoje vai ficando por aqui eu espero ter ajudado vocês de alguma forma quem gostou peço pra curtir o vídeo aí compartilha com seus amigos tá bom? e se inscreve no canal se você tá chegando agora se você gosta de assistir os vídeos mas até hoje não se inscreveu se inscreve aí pra ajudar a gente né? e ativa o sininho de notificação também porque aí sempre que eu mandar dicas legais igual essa do vídeo de hoje vocês vão tá recebendo aí as notificações e vão poder tá acompanhando tudo de perto todo o processo de cultivo das orquídeas tá bom? mas é isso um beijão pra todos fica todo mundo com Deus e até amanhã tchau tchau pessoal tchau 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 tchau